Mais um videozinho de limpeza do meu date. Vou começar falando pra vocês o que eu uso. Eu vi que tem perguntas aí no último vídeo perguntando o que eu uso pra limpar. A única coisa que eu uso pra limpar é sabonete líquido neutro com glicerina, que eu tenho aqui em casa, é granado. Mas creio que qualquer um que seja neutro com glicerina serve. Eu faço espuminha com os dedos e passo suavemente, sem movimentar a joia, só superficialmente mesmo. No dia que eu lavo o cabelo, dá pra fazer essa lavagem melhor. E aí depois que eu termino de lavar o cabelo, que a casquinha tá bem molinha, eu vou passando o cotonete pra tirar as casquinhas e já secar toda a perfuração, toda a minha orelha. Principalmente as pedrinhas também, pra não acabar infiltrando água. Nelas, elas ficarem feias, perderem o brilho. Essa limpeza assim com o cotonete, tirando bastante as casquinhas, vocês veem que eu movimento pouco a joia. Ela não pode ser feita no período inicial da cicatrização, porque você vai acabar machucando, sua perfuração vai inchar, pode até sangrar. Então, se sua perfuração tá recente, tá machucada, tá sensível com o granuloma, não faça essa limpeza dessa forma com o cotonete. Peça pra alguém limpar, pra você, uma pessoa que tem a mão bem leve, delicada, pra não acabar machucando e agredindo sua perfuração. Porque cada vez que você machuca, agrede, arranca uma casquinha e faz sangrar, volta aquele todo processo inflamatório e sua cicatrização pode atrasar muito mais do que o normal. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou personal trainer e já trabalhei como maquiadora por uns anos. E fiz um TikTok agora só pra isso, porque se eu postar aqui, vocês não vão dar a mínima. Então, eu vou deixar aqui pra vocês esse TikTok. Vou postar dicas lá de maquiagem, lookinhos recebidos. Fiz umas compras na Shein, estão pra chegar. Vou postar lá pra vocês tudo que eu comprei. Já serve de inspiração, pra quem quiser. E dicas também de exercícios físicos, musculação, alimentação. Então, eu vou deixar aqui pra vocês irem lá me seguir, porque eu não tenho nenhum seguidor ainda. Mais um vídeozinho de limpeza para vocês. Essa é a perfuração no date, minha perfuração. Eu faço esse tipo de limpeza sempre depois que eu lavo meu cabelo. Que é o período que minha orelha fica mais tempo em contato com a água. E facilita muito a remoção das casquinhas sem machucar ou agredir minha perfuração. Essa perfuração vai completar um ano, próximo mês. E ainda está em processo de cicatrização. Não está totalmente cicatrizado. Sai cabelo velho aqui. E nesse meio tempo, teve um episódio com granuloma, uma pancada. E tive que trocar a joia, né? Usei inicialmente em aço cirúrgico e depois atualizei pra titânio. Que é essa que eu uso atualmente. E tem dado certo. Minha cicatrização é lenta, mesmo com titânio. Mas é isso aí, né? Não tenho só essa perfuração em processo de cicatrização. Então, é normal realmente que atrase e demore mais. E a perfuração de escarpa, que é esse pontinho de luz que vocês estão vendo aí mais em cima. Eu fiz a diminuição da haste recentemente. É muito importante pra essa perfuração que você faça a diminuição da haste, pra que ela não venha mudar de ângulo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, comentem, eu quero. Voltei com mais um videozinho de limpeza pra vocês. Enquanto overdate, haverá conteúdo de limpeza pra vocês. Gente, esse... Vocês estão vendo esse tanto um sanguinho no meu tragos. É de uma espinha. Nasceu uma espinha no meu tragos. Depois que eu coloquei o dio, não sei se vocês sabem, mas eu coloquei o dio. Tem quatro meses, se eu não me engano. É espinha, gente. E cravo que nasce, assim, em tudo quanto é lugar. Ai. No finalzinho eu limpo ele, viu? Esperem pra ver. Antes dessa limpeza eu tinha feito uma compressa com soro fisiológico. Deixei pra limpar no estúdio, por isso esse elásticozinho branco aí. É da minha máscara que eu estava usando. E eu sinto, assim, que quando eu faço só a compressa, né? Não lavo o cabelo antes e tal. Quando não fica muito tempo em contato com água. A casquinha, ela fica mais difícil de sair. Mas estamos aí, né? Não sinto dor no tragos, então mexo pra lá, pra cá. Tranquilo, não sangra. Tudo lindo, maravilhoso. Meu escarpa também diminui a haste. Aí eu limpando. É isso. Mais um videozinho de limpeza pra vocês. Hoje eu vou trazer uma curiosidade. Um informativo. Uma informação pra vocês. Vocês sabiam que não é todo o formato de umbigo que se adequa para receber aquela joia convencional de umbigo que a gente está acostumado a ver com a esfera de 4 milímetros em cima e a de 6 embaixo, a menorzinha em cima e a maior embaixo. Não é todo o umbigo que está adepto a receber. Não é toda a anatomia de umbigo que está adepta a receber essa joia convencional. Não é todo o formato de orelha que se adequa a vários tipos de perfurações. Por isso que é importante você antes de fazer a sua perfuração escolher o local conversar bem com o profissional pra ele poder avaliar e saber qual o melhor tipo de piercing formato de piercing e perfuração pra você. É isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo videozinho de limpeza. Tchau.